Tá querendo perfeição, o amor é perfeito, ele é nosso defeito Neste detalhe de lado, escute a voz do coração Amar é nosso desafio, deixar de lado nossas diferenças Dolinão não compensa, romances são todos iguais Se brinca e depois se quer demais, não pode ser tão complicado Se entregar a uma paixão Eu chorei demais, chorei demais, amor Eu chorei demais, chorei demais, chorei demais, amor Eu chorei demais, amor, ao pensar em te perder Eu chorei demais, chorei demais, amor Eu chorei demais, amor, ao pensar em te perder Eu te amo, não tem jeito Deixe o sertanejo lá, assim fica tudo perfeito Eu te amo, não tem jeito Deixe o sertanejo lá, vamos viver do nosso jeito Deixe o sertanejo lá, assim fica tudo perfeito A gente que não tá dando certo A gente tá se cobrando demais Tá querendo perfeição Nenhum amor é perfeito, temos os nossos defeitos Deixe o sertanejo lá, escute a voz do coração Namba, é nosso desafio Deixa de dar nossa diferença, ou linda ou não compensa Com o trânsito, se quase, se intrigue e depois se quer mais Não pode se conseguir, se entregar ao papai Eu chorei demais, chorei demais, amor Chorei demais, chorei demais, chorei demais, amor Chorei demais, amor Ao pensar em te perder Eu chorei demais, chorei demais, amor Chorei demais, amor Ao pensar em te perder Eu não me engano, não tem jeito Deixe o sertanejo lá, assim fica tudo perfeito Eu te amo, não tem jeito Deixe o sertanejo lá, vamos viver do nosso jeito Oh 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 Desce, sobe, empina e rebola Desce, sobe, empina e rebola Desce, sobe, a noite toda Passou, passou a noite igual elas Pija na boca Desce, sobe, empina e rebola Toda delícia, toda gostosa Desce, sobe, a noite toda Rebola na pista Pija na boca Desce, sobe, a pista que ela quer cansar Desce, sobe, a pista que ela quer mexer Tá envolvida, não quer Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça fim Que te faça fim Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Mas sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Lá, 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 lá Lá, lá, lá